O Parlamento retomou hoje o debate na Generalidade do Orçamento do Estado para o Próximo Ano Económico. No encerramento do debate, os partidos da oposição reiteraram a sua nota negativa ao documento de gestão macroeconómico apresentado pelo Governo. O PICV afirmou que vai sempre dar um não às más práticas deste Executivo e a Ocide disse que está-se perante um mau orçamento. Já o partido que sustenta o Governo apelou à oposição a acertar o passo, acusando a de negacionista. Depois de merecer apreciações diversas de entidades estatais e de organizações sindicais e empresariais, a proposta do Orçamento do Estado para o Ano Económico 2024 chegou ao Parlamento e em dois dias foi alvo de um amplo debate. Assim como habitual, as discussões na Generalidade trouxeram muitas divergências entre os sujeitos parlamentares. A oposição e a situação estiveram mais uma vez de costas voltadas em toda a sessão deste debate, que teve inclusive um pedido de requerimento por parte do PICV a exigir que o Governo disponibilize ao Parlamento documentos que comprovam a entrada no Tesouro Público de 35 milhões de euros, resultantes da concessão dos aeroportos e aeródromos do país. Um requerimento que foi aprovado por unanimidade dos deputados presentes na sessão. Depois de discussões tensas, o encerramento do debate. Nas considerações finais, por falta de tempo, a UCID foi breve, porém deu nota negativa a proposta do orçamento de Estado para 2024. Estamos perante um mau orçamento. Esperamos que o Governo, na especialidade, tenha capacidade de poder corrigir o erro. Este orçamento não serve aos caboverdianos. O líder da bancada do MPD olhou para o cenário mundial para falar da proposta do orçamento de Estado apresentada pelo Governo. Paulo Veiga garante que este orçamento proporciona aos caboverdianos o melhor que as novas circunstâncias permitem. Este dirigente da bancada ventoinha não deixou de apontar o dedo à oposição, considerando-a alienada e negacionista. Tanto o Governo como o grupo parlamentar que sustenta têm sabido fazer as devidas adaptações à nova realidade mundial, a fim de proporcionar aos caboverdianos o melhor que as novas circunstâncias. permitem. É assim que gostaria de iniciar este discurso numa nota positiva, convidando os deputados do PICV e da Ocide a acertar o passo e acompanhar essas mudanças. Para não termos que debater questões de relevância para os caboverdianos com uma oposição alienada da realidade, negacionista, negativista e sem propostas. Em outras palavras, nada preocupada com os caboverdianos e cabo-verde. O PICV, na voz do seu líder e deputado, assume que vai continuar a dizer não às más práticas do Governo. Conhecimento apela em jeito de proposta ao Governo a fazer as pazes com os professores e comparou os orçamentos do Ministério das Finanças com os dos Ministérios da Saúde e da Educação. O primeiro-ministro, não está começando com o propósito. Um de que as primeiras propostas é apanhar um negócio seriamente com os professores e atender às suas reivindicações. Para mais se precisa, esse mestre, não tem que ter uma classe docente motivada com disponibilidade para servir cada vez mais para isso. No Ministério de Finanças, botem 29 milhões de contos. No Ministério de Saúde e Educação juntado, botem 20 milhões de contos. Significa que só o Ministério de Finanças gasta muito mais do que os dois ministérios juntados que vão poder falar que ministérios de sirve-povo. Apelo de negociação também com os profissionais da saúde a favor de um salário mais digno e mais justo sublinha Arruicimento. Uma visão que contrasta com a do partido que sustenta o Governo, que vê este orçamento associado ao aumento de salários na função pública e no setor privado, ao aumento das pensões, a redução dos impostos e aos investimentos no setor da saúde e da educação, etc.